Antes de começar, preciso dar um recado. Você conhece nosso canal de ofertas no Telegram? Por lá você tem ofertas da Magalu a todo momento, todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana. Então confira no link da descrição. Dado o recado, vamos ao vídeo. Gente, vem comigo que eu vou te mostrar 5 motivos pra ter essa impressora multifuncional da Epson. Tenho certeza que você vai adorar. Afinal, esse modelo imprime, digitaliza e copia, sendo ideal tanto pra escritórios quanto pra você que trabalha em casa. Inclusive, o segundo motivo vai pro seu design compacto, que tem tanque integrado na impressora. Ou seja, além de economizar espaço, ainda evita sujeira e desperdícios. Bom, né? E isso também nos leva ao terceiro motivo, que é o seu baixo custo de impressão. Pra se ter uma ideia, dá pra imprimir até 11 mil páginas com as duas garrafas de tinta que já vem com a impressora. E claro, em alta resolução. Que demais! Já o quarto motivo fica com a conectividade Wi-Fi Direct. Com ela você consegue imprimir diretamente do seu smartphone ou tablet. Adorei! E pra ficar ainda melhor, o visor LCD de 1,44 polegadas facilita as configurações. Assim você tem tudo o que precisa pra ter alta produtividade nas suas tarefas. E aí, você gostou? E se outros milhares de produtos, estão disponíveis em nossa loja. O link estará na descrição. Nós somos parceiros do Magalu. E nossa loja é uma plataforma oficial de vendas. Por isso, desde a compra, até a entrega do produto. A Magalu é responsável. E conosco, você tem os melhores preços e formas de pagamento do mercado. E entrega rápida para todo o Brasil. Com a possibilidade de retirada na loja Magalu. Tudo isso, no link da descrição. Aproveite que é somente enquanto durar o estoque. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que iremos te ajudar. Nossa equipe estará à sua disposição. Vamos ficando por aqui. Mas antes quero agradecer a sua preciosa atenção. Desejar sempre muita saúde para você e toda a sua família. Ah, e antes que eu esqueça. Confira mais produtos semelhante a esse. Aí no lado direito de seu visor. E se inscreva no canal. São 4 vídeos diários. De segunda a sábado. Às 9, 12, 18. E às 21 horas. E aos domingos. Às 13 horas. Obrigado mais uma vez. E um forte abraço de toda a nossa equipe. Até a próxima. Tchau.